Estamos de volta com o canal receita do dia. Hoje teremos uma receita de salada de bacalhau à portuguesa. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Anote agora os ingredientes para fazer salada de bacalhau à portuguesa. 500 gramas de bacalhau de salgado cozido e desfiado. 1 cebola branca fatiada ou em cubinhos. 2 batatas pequenas em cubos. 8 ovos de codorna. Ervilhas frescas opcional. Meio pimentão vermelho ou amarelo em tirinhas ou cubos. 2 tomates pequenos ou tomatinhos em rodelas ou cubos. Azeite de oliva a gosto. Azeitonas pretas a gosto. Cheiro verde para decorar. Separe os ingredientes necessários para o preparo da receita dessa salada com bacalhau. Se estiver usando bacalhau ainda salgado, será necessário dessalgá-lo, deixando-o de molho na água por 24 horas, pelo menos, trocando a água 4 ou 5 vezes durante esse período conservado em geladeira. Depois de dessalgar o bacalhau leve-o ao fogo numa panela com água e sal, se for necessário, por cerca de 10 minutos. Em seguida, retire a pele e os espinhos, se for o caso, e desfie-o ou corte-o em lascas. Aproveite para cozinhar as batatas nesta mesma água, se preferir. Cozinhe os ovos e descasque-os. Deixe as rodelas de cebola em tiras ou em cubinhos dentro de um bowl com água gelada por 15 minutos. Para atenuar a acidez, em seguida descarte a água e lave a cebola em água corrente. Corte os pimentões e os tomates em rodelas ou em cubos e reserve. Se preferir, substitua os ovos de codorna por ovos de galinha. O processo de deixar a cebola de molho só deverá ser feito para quem não gosta do sabor forte da cebola. Está gostando da nossa receita? Então aproveita e se você não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like e se desejar, deixe o seu comentário. Não lhe custará nada e ajudará muito o nosso canal a crescer. Comece montando a sua salada de Páscoa juntando delicadamente os ingredientes numa tigela, tomates, pimentão, ervilhas, batatas cozidas, azeitonas pretas e ovos cozidos. Reserve alguns tomatinhos, azeitonas pretas e ovos cozidos para decorar. Junte o bacalhau em lascas ou desfiado à salada e regue com azeite de oliva. Misture mais uma vez a salada e tempere com sal e pimenta do reino, se for preciso. Misture delicadamente para não desfazer nem a machucar os ingredientes. Acomode sua salada num bowl para servir e decore com cheiro verde picado, azeitonas, ovos cozidos e tomatinhos. Esperamos que tenha apreciado a receita de salada de bacalhau com batata portuguesa, cheia de cor e sabor, e que a mesma faça sucesso no seu almoço em família na Páscoa. Bom apetite! Experimente e diga nos comentários o que você achou, se você gostou da receita não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.